Bom dia pessoal Hoje é dia Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020 Olha só, ali na frente Não sei se vocês conseguem visualizar Mas dá pra ver, parece um ponto de alagamento Na verdade ali passa um rio E quando esse rio transborda assim Aquele espaço ali Ele serve como se fosse um piscinão Bom, o que acontece Já fazem cerca de 14 horas mais ou menos 13, 14 horas Que está chovendo sem parar em São Paulo Como vocês podem perceber A chuva está bem forte Então tem uns momentos Que ela fica um pouquinho mais amena Mais fraca um pouco Depois volta com força total Vários pontos de alagamentos Em toda São Paulo Nós estamos em Santana de Parnaíba Nesse momento Aqui também tem vários pontos de alagamento Vários pontos da cidade interditados Tinha até um lugar que eu gostaria de passar Mas, pra mostrar pra vocês Mas não vai ter condições Mas eu vou ver se eu faço uma edição Nesse vídeo Eu coloco um vídeo Que a própria Defesa Civil Gravou Que é da ponte Que cruza o rio Tietê Aqui na região de Santana de Parnaíba Que é um lugar Onde também o rio Ele forma um espaço De uma forma de um piscinão Um tipo de um piscinão Que é justamente pra Quando transbordar Quando encher demais Ele não chegar A transbordar A embate de casa e tudo mais É uma área Que serve como se fosse um piscinão natural Porém Misericórdia Aqui na lateral Aqui na lateral Tá feio o negócio Vamos ver se eu consigo chegar Num ponto que eu consigo mostrar pra vocês Então Porém O que que acontece São Paulo está toda debaixo d'água Uma boa parte de Osasco e Parueri também Aí depois a próxima cidade É Santana de Parnaíba Vindo sentido rio Tá Depois é Empirapora do Bom Jesus Cabreúva Itu e por aí vai O que que acontece Em São Paulo não tem nenhuma represa A primeira represa Ela está em Santana de Parnaíba Depois tem uma represa Em Empirapora do Bom Jesus E depois tem uma Mini represa Uma pequena represa Lá Em Finalzinho ali de Cabreúva Início de Itu E aí o que que acontece Se Santana de Parnaíba Pra fechar a represa São Paulo fica inteiro Debaixo d'água Se Santana de Parnaíba Abrir totalmente a represa Pirapora do Bom Jesus Fica embaixo d'água E inclusive Já foi confirmada Uma morte Por conta da enchente Olha ali ó Esbarrancou aqui ó Olha aqui Bem na nossa frente Bem na nossa frente Aqui ó Olha aí Esbarrancou esse morro aí Olha só Estão enxergando aí Misericórdia né Nem vou ficar muito perto aqui Não mas isso aí é só Filho de telefone Tem muita água ali Nossa gente Quer ver Vamos voltar um pouco Pra eu pegar aqui a câmera E mostrar bem pra vocês Vou voltar aqui ó Minha esposa vai segurar a câmera aqui Pra gente pegar aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção Do que é que tá acontecendo Olha aí Encostado assim Meu Olha isso Olha isso Tá perigoso viu Olha só isso aí Entendeu Olha isso Deixa eu Continuar aqui Porque tem carro vindo atrás de mim Gente Tá O negócio tá realmente Deixa eu botar a câmera aqui de novo O negócio tá realmente Tá feio E aí o que que acontece Como eu tava falando Então assim Nós não podemos Ali na frente também Também caiu Dois pontos Meu Deus do céu Aqui Essa parte que nós vamos passar aqui agora Ela enchia também Provavelmente não tá enchendo agora Porque Foi arrumado aqui recentemente Só que tem ó Tá vendo que tá Tá meio interditado aqui ó Desbarrancou lá dentro Olha lá ó Olha lá É justamente porque tá desbarrancando também Olha lá o tanto que caiu ali Ó Caiu mesmo Aquele pedaço todinho caiu É Tem um pedaço ali também caiu Não é nada muito grave Mas caiu um pedaço O negócio tá feio E aí como eu tava falando né Então por exemplo Se Se Pirapora abrir totalmente a barragem Cabreúva fica toda debaixo d'água Então ela tem que abrir dosadamente A mesma coisa É Acontece com Santana de Parnaíba E assim vai Então as represas Elas Elas se comunicam né Pra que a gente Pra que possa haver um É Um meio termo Então o que que acontece Tem vários pontos de alagamentos Pela cidade Vários pontos de alagamentos Pela cidade Por todas né Todas essas cidades que É Onde o rio Tietê passa Então São Paulo Tá toda debaixo d'água São Paulo tá debaixo d'água Santana de Parnaíba Osasco Barueri Santana de Parnaíba Tem vários pontos de alagamentos Também E enfim Então realmente Tá uma situação bem caótica É Eu tava vendo uma matéria Falando que É Os especialistas aí Eles Estavam prevendo 150 milímetros De chuva Pro mês de fevereiro E de ontem pra hoje Nessas Nessas 12, 13, 14 horas Aí que tá chovendo Já choveram 110 milímetros Olha ali ó Olha lá Mais um ponto Que desbarrancou E aí Cara Se eu rodar a cidade Se eu rodar a cidade Vai Ter muitos outros pontos De deslocamento de terra E coisa do gênero Aqui mesmo Pra onde a gente tá chegando Aqui ó Se a gente passar Se a gente chegar ali ó Onde Quer ver? Mais ou menos Onde vai passar a moto Daqui a pouco Se nós entrarmos ali À esquerda Certamente que vai ter Vários pontos ali De deslizamento Deslocamento de terra E nesse momento Eu tô justamente Indo na casa da minha mãe Pra tentar convencer A minha mãe A voltar pra minha Aí pra minha casa Ficar na minha casa Até passar chuvas Porque na casa da minha mãe Também teve um deslocamento De terra Também desbarrancou Árvores caíram Entendeu? E aí Inclusive assim Vamos ver se eu vou conseguir Chegar a filmar lá Mas se eu não conseguir Filmar lá Na casa da minha mãe Eu coloco umas fotos Aí pra vocês verem Então Tá uma situação bem caótica Na cidade Não, é uma blusa Então tá uma situação Bem caótica na cidade Tá bem caótica mesmo Vários pontos De deslizamento de terra Daqui eu já tô vendo Mais dois pequenos pontos De deslizamento É coisa pequena Mas Olha aqui mais um Olha isso Aqui a rua vai cair Aqui Mais um Não vi não Aqui mais um Olha lá Tá vendo? Aqui Olha outro aqui Já foi maior um pouco Olha só Aí ó Árvore que caiu Olha ali na frente também Caramba Velho Tá pior do que Olha aqui A terra caindo aqui Bem agora Olha só Velho Olha aqui o tanto Mano É muito Mano do céu Inclusive O que que acontece? Aí o prefeito Ali na frente também Cara Essa encosta Todinha aqui Tá cedendo Aí lá O prefeito Ele interditou A ponte A defesa civil Interditou A principal ponte De Santana de Parnaíba Ou seja Nós estamos Basicamente Nós estamos ilhados Né? Nós não temos como Como atravessar Pro outro lado da cidade E Então tá O negócio tá bem feio E aí eu vou Eu tô indo Sentindo a casa da minha mãe Pra ver Como que que tá A situação lá E pra ver se a gente consegue Tirar a minha mãe de lá Né? Então Cara assim É Só desejo que Deus possa abençoar Aí as pessoas Que estão em Em locais De risco Aqui também Quer ver? A gente vai passar Pra uma área aqui Que é bem perigosa Aqui olha Quanto Quantos pequenos pontos Aqui de deslizamento Olha Então que Deus possa abençoar Cara As pessoas aí Possam proteger Se você tá Se você tá numa área de risco Aqui ó Nossa Olha o tanto de terra Que cedeu ali ó Olha Até tem Tem até Umas coisinhas Descendo ali Esse ponto aí O pessoal colocou Um monte de grama Olha lá A terra descendo Gente do céu Mano Isso aqui Aqui também ó Aqui que é só um Barranquinho de nada Misericórdia Senhor Misericórdia Então Se você tá numa área de risco Se você tá numa área de enchente De risco de desmoronamento Alguma coisa assim Pessoal Pelo amor de Deus Cara Procura abrigo Sai Entendeu? Procura um abrigo Já fica esperto Porque Não tá fácil Tá bem perigoso E eu vou Vou desligar aqui agora E vamos ver se eu consigo filmar Qualquer coisa Eu já ligo lá Na casa da minha mãe De novo Pra ver como tá a situação Olha só a situação Aqui na casa da minha mãe Como vocês podem ver A casa tá em reforma Entulho Tudo Nós começamos aqui A trabalhar no telhado Aqui da casa da minha mãe Levantar aí o telhado E olha só A situação Olha onde que as árvores vieram As árvores chegam a cair aqui Cara Lá no telhado mesmo Telhado novinho Que a mamãe fez aí E olha só a situação Olha lá cara As guias lá em cima caíram Mas eu vou subir lá agora Eu vou mostrar pra vocês Lá de cima Como que tá Dá uma olhada só A visão de cima Velho Olha essa rua Olha as guias todas Aqui ó Essa água tá penetrando aqui Olha só a água correndo aqui Olha a água correndo Meu irmão As guias aqui caíram Olha só Olha a água correndo Olha Se vocês conseguem ver aí Olha lá Viram a terra cedendo Olha lá Cara isso aqui tá perigoso demais Gente Perigoso demais Graças a Deus ainda tá Numa certa distância da casa Dá pra ver ali pra baixo Que Ficou numa certa distância da casa Graças a Deus Só que Cara Aqui tá muito perigoso Essa é uma rua Que passa ônibus Que é uma rua Que passa ônibus Aí Eu tô tentando Convencer minha mãe a sair Aí pra minha casa Ela não quer ir E olha só isso aqui Cara Olha o tanto de água Que desce Olha lá Olha o tanto de água Que desce O movimento de carro aqui Não é pouco não E isso aqui Cara Nós já Pedimos diversas vezes Pra prefeitura Diversas vezes A gente já pediu Pra que a prefeitura Venha fazer alguma coisa aqui E infelizmente Isso tudo aqui Tinha calçada Isso aqui tudo tinha calçada Enfim Os matos até tão grandes aqui Um dia minha mãe me chamou Pra dar uma limpada E eu comentei com ela Eu falei mãe deixa os matos aí O jeito que tá agora Porque verão é época de chuva Deixa passar essas épocas de chuva aí Depois a gente vê o que a gente faz Mas cara Olha só Se você olhar bem aqui Olha lá Dá pra ver o outro lado Cara Misericórdia Que Deus tem a piedade da gente Enfim Então é isso pessoal Se vocês Também tem algum tipo de situação aí De risco Qualquer coisa Gente Pelo amor de Deus Olha lá Terra cedendo Tá vendo lá Terra se movimentando Uma lama que tá se formando Olha lá Vai descer um pouquinho ali Olha lá Olha lá Se mexendo Cara Tá feio Situação Situação realmente tá feia Crítica caótica Olha lá Olha lá Terra descendo Aqui ó Olha lá Ali daqui a pouco vai ceder Um pedaço ali ó Meu Deus do céu E a chuva Como vocês podem perceber A chuva tá Fortíssima Nem o guarda chuva aqui Tá dando conta A chuva ainda continua forte Agora até que deu uma melhorada Mas Continua forte a chuva Então Tá muito perigoso Tá perigoso Tá perigoso pra minha mãe Olha lá Tá perigoso pra minha mãe E Com certeza Tá perigoso pra muitas pessoas Então gente Vamos tomar consciência aí Liguem pra defesa civil Do seu bairro Da sua cidade Saia de casa Não fique em casa Tô tentando convencer A minha mãe agora A minha mãe Ela tem Ela tem Ela crê muito em Deus E ela Tá me falando aqui Assim que eu cheguei Eu falei Mãe vamos pra minha casa Ela falou Não Deus vai guardar a minha casa E eu não tenho sombra de dúvidas De que Deus realmente vai guardar A casa da minha mãe Mas É melhor prevenir Do que remediar Então gente É A fé é muito importante Nesse momento Como no caso da minha mãe A fé é muito importante Nesse momento Mas foi Deus mesmo Que nos deixou Pessoas que pudessem Cuidar de nós Como É O pessoal da Defesa Civil Por exemplo Então é isso Grande abraço pra vocês aí Tomem cuidado Fiquem com Deus Fiquem com Deus